Somos o amor divino, no vale da perdição, que brilha o amor do Senhor, no mundo da escuridão. Vê os ondes que não se arrumarão, e a morte os mundos abrirão. O homem que viu pecador, em Cristo tem seu poder. O teu clamor resume por todo lugar. Lugar, oh bem, oh bem, o grande mestre expirá teu poder. Força e luz todas vem trazer tua paz aos corações. Oh bem, meu irmão atender, o grande convite ouvir. Oh bem, vem depressa auxiliar, na luta do mal semir. Vê quantos vão te aperecer, na senda do seu dever. Se bem nos valer mão e mão, e Deus nos dará poder. O teu clamor resume por todo lugar. Lugar, oh bem, o grande mestre expirá teu poder. Força e luz todas vem trazer tua paz aos corações. Amém. 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 Amém.